Estamos aqui com o Teodoro, o proprietário do Braseiro da Feira de São Cristóvão. Teodoro, há muitos fregueses ligando, perguntando quanto é o Mistão, o Baião de Dois. Você poderia esclarecer o preço, por favor? Pode falar? Pode falar. É, boa noite. O Mistão no Braseiro, completo, está saindo na promoção com 50% de desconto. Sai R$ 25,00 por pessoa para comer bem, carne de sol de alcatra, frango na brasa, linguiça, costelinha suína temperada no puro suco de limão, queijo coalho. Aí vem os acompanhamentos, feijão tropeiro, o tradicional Baião de Dois, aipim frito, batata frita, molha campanha, manteiga de garrafa, completão, bem servido, tudo separadinho, R$ 25,00 apenas por pessoa, sendo que todas as carnes são feitas na brasa. Braseiro da Feira. Beleza, é a pergunta aí dos frequentadores que querem saber o preço, agora já estão sabendo. É R$ 25,00 por pessoa e é muito, e a quantidade, variedade e qualidade, certo? Quantidade, variedade e qualidade. É isso aí. Teodoro França, o proprietário do Braseiro da Feira de São Cristóvão, passando as informações ao vivo para vocês, frequentadores futuros que estão indagando os preços, e está aí para vocês agora, ao vivo, o proprietário Teodoro França, passando para vocês toda a recomendação, o preço, a qualidade, sensacional. Obrigado mais uma vez, Teodoro França. Venham todo mundo que vão ser bem recebidos, de braços abertos, vai ser um prazer receber vocês. Muito obrigado, tudo de bom, obrigado.